O que é teu nome completo? Isaías Moura de Carvalho Isaías, você é Buziano? Buziano nativo, nasci aqui na Praia dos Osso E teu pai? Israel Rodrigo de Carvalho, seu Dinho da Luz Por que Dinho da Luz? Porque ele que antigamente ele trabalhava no mar e ele era motorista, que falava, era que consertava o motor dos barcos Aí depois a Sérgio na época Companhia Elétrica Chamou ele que ia instalar dois geradouros pra tomar conta aqui das luzes de Muzio Então a usina é situada aqui onde é a quadra do Atlântico Até o Atlântico? Até o Atlântico ali, onde tem a quadra Ali é a usina, que as ferragens ainda estão no chão, que não conseguiram tirar Por que? Os ferros eram muito grossos A sapata muito forte, muito grande, não conseguiram tirar Mas era ali que é situado, qualquer morador sabe informar Por que a estrada da usina? Porque existia uma usina de energia elétrica ali O meu pai ligava lá o motor 5 da tarde E 10 pra meia-noite anunciava, baixava o motor e falava que todo mundo já sabia que ele ia desligar meia-noite Pra todo mundo acender as lamparinas, acender as velas Que aí dali quando dava meia-noite certinho ele desligava E tu conheceu isso? Conheci, eu tinha mais ou menos 12 anos 12 pra 13 anos E tu ia sempre lá? Eu ia sempre eu com uma boa irmã Pra levar comida com ele de 7 horas, 6 horas da tarde Eu vivia isso aí tudo de cama, onde ele deitava, onde ele ficava lá até Então ele era super respeitado na cidade? Seu dinho da luz Sem ele não tinha luz? Não tinha luz em bolsa E você é pescador? Eu pesco, mas eu sou eletricista, eu peguei a profissão com ele Tanto eu, como o Israel, como o Alex, o Snake Você disse que levava comida pro teu pai E pra tua mãe? Levava também comida pra minha mãe no Poço da Bomba Onde ficavam as mulheres lavando roupa A gente ficava brincando, catando pitanga Todo mundo lá, as criançadas todas, a gente levava comida Dois pratos, um em cima do outro Amarrado com a banana ou laranja Eu vivi isso A tua mãe lavava roupa pra casa e pra fora também? Na minha época ela só lavava pra casa, que era muitos filhos Era bastante filhos, era só pra casa mesmo Mas tinha gente que lavava pra fora Quando começou a chegar os turistas, começaram também a lavar roupa pra fora Ah, o Poço da Bomba é aquele que foi recuperado pelo Mirinho? Isso Ali em frente à escola, né? Em frente à escola E como é que era a vida das lavadeiras lá, dos moradores? Era só conversa, brincadeira E o homem não podia estar lá, lavando roupa Não Por isso que hoje eu participo com as madiqueiras aqui Porque eu sou aquele cara que foi lá pra lavar roupa e elas correram com o cara Eu participo Aí ficou amigo das caissaras Sou amigo das caissaras Minha irmã também participa Porque ela viveu isso junto com a minha mãe, comigo E eu sei tudo ali, tem um Poço do São Jorge lá que nós vamos começar a limpar já já O lugar e tudo Onde que é esse poço? Do lado um pouco do Poço da Bomba Ah, era outro poço? Era outro Poço do São Jorge E a água pra beber, pra tomar banho, como é que vocês faziam? Quando eu morava aqui no Isócio, eu morava aqui, atrás da igreja Aqui tinha uma cisterna comunitária Aí vinha um caminhão-pipo, jogava ali a água dentro da cisterna E cada um pegava num barril ou num balde Pra beber, pra cozinhar E o Poço da Bomba a gente pegava pra tomar banho Eu saia daqui do Isócio Pra pegar a água no Poço da Bomba Quando era eu, meus irmãos Trazia água com o que? Num barril Esses barril de madeira Que era colocado um pedaço de pneu no meio Que aí a gente saia puxando de lá do mangue até aqui Porque eu morava aqui, eu tinha que buscar lá Era um pedacinho grande Mas graças a Deus eu gostava daquele tempo Por que tu não gosta mais da lá? Quando o Búzio, como é que foi a transformação de Búzio De uma aldeia de pescadores pra uma cidade? Porque antigamente a gente tinha liberdade A gente comia as coisas tudo fresquinhas Peixe era em abundância Entendeu? Começou a vir esses barcos, escuna Essas coisas todas pra Búzio Tudo bem, que é o progresso Mas eu preferiria naquele tempo Porque eu ficava no remo A gente saia pescando aqui Matava 30, 40 toneladas de peixe De bonito aí Qualquer pescador desse Fala pra qualquer um aqui Morria era por dia Era 30, 20 toneladas de bonito por dia Tinha a escala de peixe Que é aqui Que era situada aqui no Cadu Ali tinha essa... Ali no cais do Cadu Ali é que era a escama? Ali que era a escala de peixe Que a mãe da gente Também a minha Escalava bonito E a gente ia pra ajudar a mãe Lavar os bonito Pra salgar E aí fazia o que depois com peixe? Aí depois vendia A mãe da gente ganhava por peixe E pagava Aí a gente pra acelerar Pra aumentar a quantidade A gente filhos ia lá ajudar Pra lavar Pra ela salgar E ganhava um dia ali Depois ia... O cara que comprava ali Que era... Não sei se era seu IP O intermediário O intermediário Seu IP Que coisa ali Acabaram ali com tudo da gente Fui acabando Fui acabando Mas eu tinha saudade Daquele tempo Mas era difícil, né? Era difícil Mas um difícil Tranquilo Mas um difícil Difícil Era muito peixe Que a gente comia Frango Era assim domingo Frango Macarrão Era só domingo Entendeu? Era mais peixe Mas era... Eu gostava mais Naquele tempo De fome Ninguém passou? Nunca Tinha roça Todo mundo tinha roça Minha mãe aqui Tinha uma aqui No buraco do gato Tinha outra lá No alto do João Fernandes Ah, era espalhado assim? Vocês iam pra roça De longe? Iam pra roça Aqui no João Fernandes Lá tem roça de tataco Lá atrás da prefeitura Lá era o pessoal do mãe Que morava por lá de lá Todo mundo tinha roça E os filhos menores Iam ajudar Roça era longe da casa? Era longe da casa E tinha briga Por causa de terra? Nessa época não Porque cada... Cada... A voz nossa Cada um tinha Os seus pedaços Esse aqui É da família Não sei de quem Esse é da família De outro Então todo mundo Respeitava Não tinha briga Nós temos uma terra Hoje Que é o Olho de Boi Que tá lá Parada Que é da família De Estevam Que é meu avô Pai de mãe E o Cassiano Que era meu avô Parte de pai Era dono da prazerra Depois trocou a prazerra Para aquele estacionamento Lá do lado Por frente do Bradesco Mas não tinha briga Momento nenhum De confusão Dinheiro era pouco? Pouco Dinheiro era pouco Mas acho que a gente Vivia melhor Era mais duro Mas vivia melhor Não tem briga Não tem briga Não tem briga Obrigado.